Caríssimos amigos, fala-vos Afonso de Portugal. Estive há pouco tempo a dar uma vista de olhos aos vídeos que carreguei até agora para o YouTube e apercebi-me que já há muito tempo que não vos concedo o prazer celestial de escutarem a minha voz melodiosa. Haha, felizmente para vocês, hoje aconteceram duas coisas que propiciaram o meu regresso a estas lides. 1. Consegui finalmente arranjar uns minutinhos de silêncio aqui em casa. E 2. A Helena Matos escreveu um artigo que é bom demais para não ser divulgado. O artigo em causa foi publicado no Observador da Direitinha, um jornal pelo qual eu não morro propriamente de amores, apesar de ser mil vezes preferível ao escredalhista al público ou ao neomarxista e pós-modernista diário de noticiazinhas. Mas que, de vez em quando, nos presenteia com estas pequenas maravilhas politicamente incorretas, autênticos raios de luz acalentadora nesta longa, escura e fria noite merdiática portuguesa, que, travestida de livre e democrática, tanto nos tem amordaçado e enganado ao longo dos anos, promovendo os interesses de elites obscuras, plutocráticas e globalistas, em detrimento dos interesses legítimos do povo português. Muito por nossa culpa, que temos recompensado a servilidade do jornalismo cá do Burgo com a nossa credulidade altiva, e aceitado de bom grado tudo o que lemos nos jornais, ouvimos nas rádios e vemos nas televisões, sem usar sequer do mais rudimentar espírito crítico. A não ser, é claro, quando o tema é futebol. Aí sim ficamos todos indignados e enraivecidos. Somos até capazes de bater nas outras pessoas. Como dizia aquele anúncio há uns anos atrás, a vida é feita de prioridades. E as prioridades do povo português parecem estar mais na bola, nas telenovelas e na política de tasca, do que propriamente no seu futuro a longo prazo. Mas voltando ao artigo da Helena Matos, que é uma das minhas jornalistas portuguesas favoritas, embora nem sempre concorde com aquilo que ela escreve, o seu título é Ainda se fossem cães. Sem mais demora, vou dar a palavra a esta grande senhora. Aproveitem, caros amigos. Aproveitem que é de graça. Durante 1 minuto e 39 segundos, as palavras sucedem-se. Filma. Ai, coitado. Como é que é possível? Eu vou processar aquele gajo. Ele vai bater-lhe. Filma. Ai, bateu com a cabeça no chão. Ele está morto ali. Não vale a pena. É uma gaja. Ainda vai levar mais. Agora vai levar o outro. No chão, um corpo é espancado. Espezinhado. Entretanto, os jovens da geração mais preparada de sempre passavam ao lado, fazendo-se transparentes. Há gente mascarada com uma rapariga de cabelo roxo, que parece ser desenhada uma cicatriz nas costas. Quiçá para o Halloween. As feridas na cosmética nunca doem, não é? Um casal olha e abraça-se como quem se refugia num casulo. O outro vídeo é mais curto. Não tem lugar em Lisboa, mas sim em Coimbra. Não estamos à porta de uma discoteca, mas sim na rua de uma zona habitacional. Também aqui um corpo caído é espezinhado e pontapeado. Mais uma vez, é uma voz de mulher que sobressai no vídeo. Oh pá, parem com isso. Matam o gajo, pá. Chamem a polícia. Assassinos. Ai, oh pá, socorro. Oh seu anormal, para. Saiam daí. Eu estou a filmar isto tudo. Isto vai já para a polícia. Pelo amor de Deus, chamem a polícia. Eu vou lá abaixo. Chama a polícia. Mas não está ali ninguém. Entretanto, algumas pessoas aproximam-se. Os agressores partem. Tudo isto aconteceu em Portugal, esta semana. Em ambos os casos, temos homens quase em silêncio a assistir e mulheres que comentam, decidem filmar e divulgar. Os estudiosos do género sabem explicar isto? Note-se que ambos os casos só existem porque os filmes foram feitos e divulgados. A partir daqui, os casos divergem. A agressão de Lisboa mantém-se nos títulos, juntam-se dados, investiga-se e denuncia-se a passividade das autoridades policiais. Infelizmente, ainda não vejo que se questione o estado de estupidificação subjacente àquelas filas que se formam à portas das discotecas, com dezenas de pessoas que esperam, num misto de ansiedade e submissão, que os ditos seguranças lhes aprovem o vestuário e o aspeto, para finalmente lhes permitirem a entrada. O estabelecimento onde trabalhavam os agressores foi encerrado e os agressores detidos. Já o caso de Coimbra desapareceu das notícias e dos agressores também nada se sabe, porque estão em parte incerta. Serão irmãos e conhecidos das autoridades, graças ao seu passado violento. E mais nada. Porquê? Porque não é só perante a violência e a barbárie que estamos tolhidos pelo medo. Na hora de expressarmos a nossa indignação, o medo condiciona-nos. E assim, em Lisboa, como os agressores estavam no paradigma daqueles de que se pode, e é agora mediaticamente imperioso dizer mal, os empresários donos da discoteca, mais os seguranças irrespetivas empresas, a sociologia do enquadramento foi às malvas, a psicologia da desculpabilização esfumou-se, e as autoridades desdobram-se em diligências, medidas e declarações, a onda de indignação cresce, e qualquer intervenção só pode ir no sentido da exigência de uma maior dureza penal. Já em Coimbra, a ausência de empresas e atividades em que se possa fulanizar o odioso da questão, junta-se o facto de os agressores serem apresentados como ciganos, em vários comentários nas redes sociais. E isso torna-o sucedido num daqueles temas de que todos fogem. Não vá dar-se o caso de se acabar de ser acusado de racismo. Não faço a menor ideia se os agressores de Coimbra são ou não ciganos. Aliás, na prática não percebo como se identifica alguém como cigano. Mas sei que, em Coimbra, várias agressões graves têm sido importadas perante o silêncio generalizado. Um silêncio difícil de quebrar, mesmo quando o agredido é alguém com participação na vida da cidade e que resolve dar o seu testemunho, como aconteceu a quando da grave agressão, em 2011, a Manuel Rocha, diretor do Conservatório de Música de Coimbra e membro da Brigada Vitor Jara. Manuel Rocha tinha ido à estação de Coimbra B a esperar um amigo, quando, segundo então relataram os jornais, foi espancado sem razão aparente por um grupo de jovens. Manuel Rocha, de 48 anos, ficou ferido com gravidade, fraturando uma perna. Na língua de pau usada para relatar os casos que contêm referências étnicas, recorre-se a termos como jovens para iludir a realidade. Como o próprio Manuel Rocha descreveu no Público, em abril de 2011, foi agredido por ciganos jovens, mas também por adultos e crianças, homens e mulheres. De repente, eram várias pessoas a bater-me, a ponto a piar-me. O primeiro pôs as mãos à volta do meu pescoço e tentou estrangular-me. Uma sensação esquisita, muito esquisita. Para me proteger, virei-me de barriga para baixo. O resto foi o meu amigo que me contou. Havia mulheres e crianças a bater-me e foi uma mulher que quebrou a minha perna. Agarrou-a com as duas mãos, torceu-a e quebrou-a. Entretanto, as várias pessoas que se encontravam na estação faziam de conta que não viam nada. Mas que gritassem, pelo menos que gritassem, vai dizer Manuel Rocha ao alvo público. Claro que não gritaram. Calaram-se pela mesma razão porque vários daqueles que o visitavam no hospital lhe iam contando casos semelhantes ao seu. Veio um amigo e contou uma história. Outro fez uma confidência. Depois veio um conhecido e falou-me do assunto. A seguir um colega e até um médico. Cada um com um caso novo. Uma perspectiva diferente. Uma razão chamada medo. Depois dos tempos em que o agressor não era um agressor mas sim uma vítima da sociedade, acabámos no grotesco de ser o perfil do agressor a determinar se a vítima, que tem de estar sempre isenta de mácula, pode ou não ser vítima. Afinal, é a diferença do perfil do agressor que determina que em Lisboa tenhamos um caso e em Coimbra um facto da semana passada. E em ambas as cidades, o telemóvel tornado na testemunha do que oficialmente não existe. Gostaria de estar errada, mas acredito que a reação teria sido outra se, em vez de homens, os agredidos fossem cães, pois os animais, livres que estão da grelha com que avaliamos a humanidade, acabaram a tornar-se o último pretexto para fazermos o que achamos que deve ser feito. E assim, nos mesmos dias em que víamos como, muito particularmente em Lisboa, grupos de pessoas assistiam tolhidas a agressões a outros da sua espécie, era publicada no Observador uma reportagem que dava conta dos excessos, de que algumas pessoas são capazes para defender os animais. O que vamos fazer hoje é um sequestro de um animal. Se chegarmos lá e o dono tiver dado sumiça ao animal, poderemos fazer um sequestro do dono até ele nos contar onde está o animal. Atende-se nesta frase. Fazer um sequestro do dono até ele nos contar onde está o animal. O que é isto? Qual é o limite? Quem é que o define? Vivemos num tempo bloqueado entre a anomia daqueles jovens que passavam diante daquele homem a ser espesinhado e o perigosíssimo arrebatamento destes outros que declaram As nossas ações justificam os fins que pretendemos. O bem-estar animal! Quando temos medo de ser o que somos, quando abdicamos dos nossos valores porque tudo é relativo, sobram os animais a lembrar-nos aquilo de que somos capazes. Os humanos, esses, só servem para ilustrar a nossa impotência. Em jeito de conclusão, quero apenas fazer uma pequena observação e um breve comentário a este excelente artigo da Helena Matos. A observação é que, quando ela diz que os agressores de Coimbra foram identificados como ciganos nas redes sociais, não é inteiramente verdade. Foi a TVI a identificar primeiramente os agressores como ciganos, conforme se pode ouvir no áudio do próprio vídeo da agressão. É necessário ter isto bem presente porque há sempre algum cretino sem vergonha no focinho que, ao ouvir a expressão redes sociais, entra imediatamente em ebulição raivosa, desata a espumar pela boca, a trepar pelas paredes e a jurar pela sua santa mãezinha, que é tudo mentira e que os agressores não são ciganos nenhum. As autoridades já identificaram os agressores de etnia cigana, etnia cigana, etnia cigana, etnia cigana. Metam isto nas vossas cabeças de uma vez por todas. Os dois agressores de Coimbra eram mesmo ciganos e foi a própria TVI quem primeiro o afirmou. Quanto ao comentário que eu queria fazer, é o seguinte. Julgo que aquilo que a Helena Matos escreveu em relação à paixão arrebatada que alguns portugueses parecem consagrar aos animais nestes últimos anos é ainda mais patológica do que ela denunciou. Os portugueses, tal como os ocidentais de uma forma geral, parecem estar cada vez mais a optar por terem animais de companhia em vez de filhos, por terem cãezinhos e gatinhos em vez de bebés. Este é um fenómeno verdadeiramente perturbador e que se repete um pouco por todo o Ocidente, em que as pessoas parecem estar a transferir o amor que a natureza nelas embutiu para cuidarem adequadamente dos seus filhos para os seus animais de estimação. Não me interpretem mal. Eu não estou contra as pessoas terem animais. Muito menos sou a favor de que os animais sejam tratados como objetos. Condeno veementemente todas as formas de maus tratos aos animais. Cresci numa casa onde havia cães e gatos. Por isso, estou perfeitamente consciente de que os animais são merecedores do direito à dignidade, à segurança, ao respeito pelo seu espaço e pela sua integridade física e psicológica. Mas os animais não podem servir de moleta emocional, muito menos substituir-se às relações normais entre seres humanos. Parece-me que há cada vez mais ocidentais que, incapazes de estabelecerem relações saudáveis e duradouras com outros seres humanos, recorrem aos animais para obterem a companhia e o consolo que não conseguem encontrar junto das outras pessoas. Não é normal haver tantas pessoas na casa dos 20, dos 30 e, sobretudo, a partir dos 40 anos, que, em vez da responsabilidade gratificante de uma família, optam por ter cães ou gatos ou até as duas coisas ao mesmo tempo, privando-se de uma das maiores alegrias da experiência humana e, em simultâneo, condenando os animais a deambular alienados por um pequeno apartamento ao longo de uma pseudo-existência encarcerada. Desculpem, mas isto não é saudável. Nem para as pessoas, nem para os animais. E como se isso não bastasse, parece haver um ressabiamento latente por parte de muitas das pessoas que têm animais em casa, a par de um sentimento de superioridade e de uma condescendência verdadeiramente desconcertantes. Às vezes, fica-se até com a sensação de que elas se julgam melhor do que as outras pessoas, só por terem um cão ou um gato em casa. Quando digo melhores, não digo apenas moralmente superiores, mas genuinamente mais inteligentes, bem formadas e civilizadas. Os amigos dos animais parecem acreditar mesmo nisso. Eu não tenho a menor dúvida de que se trata de um mecanismo de compensação psicológica. Algo do género Ah, os humanos não gostam de mim, mas os animais são melhores e veem o meu verdadeiro valor. Humanos estúpidos só sabem fazer guerras, destruir o planeta, desperdiçar recursos e fazer os outros infelizes. Os animais são muito melhores do que vocês. São mais inocentes, mais puros, mais meigos, mais fiéis. E eu sou como eles, não sou um brutamontes, intolerante e ganancioso, cedendo de sangue e de poder como vocês, humanos ignorantes. É por isso que eu gosto dos animais e os animais gostam de mim. Somos superiores na nossa simplicidade gentil. Vivemos em harmonia com a natureza e com o cosmos. Resumindo e concluindo, caros amigos, tenham animais. Desfrutem de tudo aquilo de bom que eles têm para nos dar. Mas só se tiverem espaço e condições para cuidar deles e, sobretudo, se já tiverem uma família. Porque um animal deve ser sempre um complemento à família, um elemento que a completa e não o constituinte que a defina, muito menos a sua razão de ser. Se sentirem uma necessidade inadiável de ter um animal em casa, então juntem o útil ao agradável e comecem por fazer filhos. Portugal tem a taxa de natalidade mais baixa de toda a OCDE e precisa urgentemente de mais bebés. Não precisa de mais cães, nem de mais gatos e afins. Lembrem-se que por cada bebê português a menos, teremos muito provavelmente um invasor terceiro-mundista a mais. Pensem nisso. Saudações nacionalistas.